É tempo que eu gosto de não me falar de desporto, que é um de que esse principal tópico de show da manhã na quinta-feira. Por isso, eu fico assim, Vitor Hugo Fortes está sendo conosco no programa e tem como convidado Calois, que foi internacional cabo-verdeano, ele esteve durante um monte de ano, está dedica-se a vir à bandeira cabo-verdeano no futebol. E lembrando-lhe-nos aí de que é o outro lado, um de que esse tópico que marca o programa de hoje e que inclusive a gente tinha falado com o Vitor Lucas 10 ontem, temos que tentar combinar tópicos para hoje e isso está a chamar a minha atenção para coisas que estão na atualidade de desporto nacional. E está a ser de cabo-verde, campeonato nacional já está de volta, mas não tem nenhum outro momento de futebol ali também que está pedindo-nos atenção especial, que eu queria dar um ênfase também, que é a situação de Zequinha, que acabei que foi um atleta de um monte de equipas ali na praia, inclusive tem respeito de colegas e de tudo quem é fã de futebol nacional. Bom dia, Edir. Bom dia, telespectador de televisão de cabo-verde para o show da manhã. Realmente é uma notícia que deixa de alguém triste de ontem. Alguns de todos tinham conhecimento da situação de Zequinha, que jogou as últimas três jornadas de campeonato nacional para o bairro. Zequinha joga no bairro, joga na Celtic, joga na Boa Vista, na Acadêmica, já foi campeão em algum desses, inclusive. Foi uma notícia que choca alguém, principalmente além de estar doente, é uma questão de cancro, que é algo que não serve uma doença, que, nos últimos tempos, tem afetado tchau pessoas. Está deixando realmente triste nós que conche Zequinha, como jogador, mas também como rapazinho ali de Brasil, assim, ali na Tchada ao lado, desde bem pequeno. A Galoxa junto com nós hoje também conche Zequinha. Quase todo alguém conche na futebol, na Calver, conche Zequinha. Mas, uma onda de solidariedade já começa, e pessoas estão a querer ajudar a Zequinha. Boa Vista lança essa campanha nas redes sociais, no Facebook, onde tem contas que pode dar apoio. Já nos Estados Unidos, já são pessoas também, com contactos também, com o número de contas que pessoas podem fazer transferências. Boa Vista na América também, apoio de contato com as pessoas. E na praia, Barusco também, que foi jogador, e Nando também, que foi jogador também ali, só também fazer um torneio. Esse fim de semana já, também, para Judas e Zequinha também. E estão outros, no caso, Milton, fisioterapeuta, que organizam um leilão solidário de camisolas de jogadores famosos, e que traz camisolas, por exemplo, de Benfica, assinadas para os jogadores de Sporting. Só esse próprio Edith Tavares, que está mandando uma camisola, em que não está fazendo tipo um leilão, quem dá mais para aquela camisola, e tudo aquele valor está sendo revertido. A Zequinha, que joga futebol seu, mas o futebol na Calo Verde, cada tem aquele pagamento que está dando para... Pessoal que está ganhando profissional. Às vezes, dinheiro está a falta, depois do fim de carreira, quanto mais na Calo Verde, nós estamos em situações difíceis, e aqui, nos momentos, até mesmo este, e está ficando pelo de parte de nós também, boquê amigo, boquê desportista, que gosta de ajuda ao próximo, fazê-lo também e ajuda-se aqui, nesse momento em que isso passa por uma situação difícil. Mas não tem ele a Calo, que foi antigo internacional de futebol, ele que é o melhor marcador de sempre, de futebol, mas também que foi jogador de básquet, campeão de zona 2 também, tinha alguém que sei, mas Calo, ele que são poucos jogadores, que jogam tanto de seleção, tanto de básquet, como de futebol, um conche, crê uns dois, Calo, com o Neelito Liloca, que parecem que são dois seleções ao mesmo tempo, não tive prazer de jogar junto com ele, e é um grande amigo também de longa data, essa junta que nós dois podemos fazer de um torneio de futebol veteranos, Calo, depois de larga, está dinamizando a Catar, que é um clube ali na Chate, Sant'Antonio, e está bem trazendo o Sporting de Portugal, para bem jogar ali, está começando esse dia, sábado ali, dia 13, depois tem um outro jogo, com a seleção de Santiago Sul, de veteranos, dia 18 na Varz, Calo, é algo diferente, veteranos, para bem traçar o Sporting, em primeiro lugar, que Sporting não sabiam ter ali, é que a Sporting derruba a morrer, ou não? Bom, e Vitor Hugo, primeiramente, antes de me pegar no assunto de Sporting, eu gostava de falar um bocadinho de parte de Zequinha, porém não foi colega dentro do campo, e ontem só de noite, através de redes sociais no Facebook, eu me soube de notícia, e não tive tempo nem de chamar pessoal de direção de Catar, mas a gente tomou uma decisão, que em Tachemara, tudo estava aceita, que aqueles dois jogos, eles também têm cobrada de porta, aqueles dois jogos, e parte de receita de cada jogo, também para Zequinha, então tinha uma metade de bom agrado, lá para tudo, o Maltes de Catar. Exato. Agora, falando de Sporting, sim, aquele Sporting que você é no campeonato, mas é uma forma também de, volta, coisa que antigamente estava fazendo o seu, que era trazer as equipas de Portugal para Cabo Verde, que de um momento para o outro deixa de existir. Na basquete, no futebol, na bola, quase tudo... Eu não sei, para não ver, graças àquela, a mim, o Tapio bem jogado ali, que em Cabo vai para o Tapio, na altura, mas também, o Salgueiro, o Binha, tudo que lhe ajudou também. Alverga, tudo aquilo, Gvescente, tudo aquilo, Académica, Lhebinha, Académica, e Estrela Amadora, aquilo aquilo que acaba para... Aquela ideia mesmo, trazer Maltes que estão na... Existe um campeonato com essa disputa de veterano, mas é pessoas que estão ligadas ao desporto, é pessoas também que treinam, que muitos deles são treinadores, e tive alguns que acabou de bem para a moda, é treinadores na clubes, que certa disputa subida, cada pai mesmo. Mas a ideia é aquela, a ideia é trazer, para volta, aquela antigamente, que pessoas também, que estão jogando jogador, porque não tem vários ex-sítios para não visitar, e também jogos para levar aqueles rapazes de esporte. Que jogador de referência você também está ali de esporte? Opa, eu gosto de referência mesmo forte, e que tem... Ligação com o Cabo Verde e o Oceano, sabe, que você está bem. Estava Dominguez, que estava na lista de bem, mas começou ali para a Edel, que acaba para desistir, mas não tem Martins, não tem Edel, que é guarda-redes, que joga com Milano Salgueiros, que através dele, que vem tudo que ele tudo entre o campo ali. Acredito-me, pessoas ligadas ao desporto e que estão praticamente dentro do esporte, outros fazem parte de equipas técnicas de esporte, de vários escalões inferiores, que também o outro hoje para ver a nossa qualidade ali, e também, que sabe, para dar oportunidade a um dos nossos atletas para vir para lá, não só atletas, mas dirigentes também, para o campo ali, que ele entre o campo leva para dirigentes para participar em alguma formação lá. Além daquilo que eu anunciei em primeira mão uma parte de receita de bilheteira na Scupira e na Varda, também reverta depois ajuda a Zequinha, também tem uma homenagem a Isabel, Isabel que era presidente do esporte, que acaba falecendo recentemente e também que era ligado à equipa de Catar. Sim, sim, por modo, Isabel foi nosso primeiro presidente quando nós éramos femininos, que jogava bola, ela que era nosso presidente e nosso time na altura ele que acaba para o nome nosso time que era a Finançon que acaba para o mundo que hoje em dia é Catar. Ele foi nosso primeiro presidente e sempre estava na toda a atividade de nós, ele que dava a nós refeições, tudo aquilo lá. E o que eu falei e nós deixamos ser ministros, o que eu chamava, os ministros que eu chamava a nós, os ministros. Nunca podia deixar passar bem branco ainda mais com o Sporting, que ele é um Sportingista e foi presidente do Sporting e tinha tudo para encaixar para abrir e não o que eu quero que este é que este é todo o ano está fácil. Os ministros me sabem, mas os ministros estão a fazer alguma coisa para eles. Como que vai ser programa, além de jogos, senhores têm outras atividades, explicando, como que é programa de visita de Sporting de Portugal para os veteranos nesse jogo, não no torneio, mas no jogo organizado para Catar? É um jogo amistoso de onde que Ngapuride deixa de falar ali que teve grande importância também para a Câmara Municipal que dá todo o apoio e nós é parceiro. Nós é parceiro, que é um quadral dentro ser festa de município e desde o início abraço aquele projeto ali e parabéns para a Câmara, para a moda. No tempo de estar se sentindo um bocadinho de abandono para nós desportar, para não ser na totalidade. Nunca tem estado hoje algo que foi feito para nós desportar. E que ali tem que parabenizar a Câmara para aquele feito ali. Tem jogos que copiram três, depois na Vars e ali a 18. Que esses dois momentos ali como é que vai ser? Tem bilhete, quem que pressa, para as pessoas baterem? Sim, o jogo também se é cobrado, o bilhete se é na altura que esses dois jogos não é 200 escudos e um de Kimok que parte já também para Zaquinha. Não tem alguns patrocinadores que é hotel tópico e CV multimédia, não tem... E agora a questão ali... Vai ser um complicado falar que esse nome de patrocinadores às vezes é tchou, mas já eu sei que a nossa lita agradece. Ainda para termina, a boa como antigo internacional como jogador, gostou que está a espera desde o Fluminense, mas gostou que está a espera do público cavordiano em relação a esses dois jogos, já que homenagem a Isabel também apoio e vai ser canalizado parte para Zaquinha. O que você espera como amante de futebol? Mais de que nunca espera o deslumbre de ser grande para a moda. O número de esportinguistas tem estado crescendo na Cabo Verde conforme a atuação também de esportes na Portugal. Resultados, sem saber. Agora, mas ainda que já fica com o carágio social que nunca espera a gerência de massa total. A mim, tenho certeza de não ser também. Tenho três alguém também que não sei. De certeza que é minha cunhada, que é dois filhos, que infelizmente é de todos polingistas, mas essa certeza não sei também. Eles moram na chat, escupiram ali perto. Não sei. De certeza essa sala para dar aquele apoio. Agradeço que está ali. Que tem que sair rapidamente para o aeroporto, para buscar gente que está atribuindo. no desporto, na organização esportiva, associativismo na Calverta. Às vezes é pouco alguém disponível, já que está trabalhando, eu tenho que sair para ir rápido, bem show da manhã, bem fala. Vai ao aeroporto, vai ser uma semana, até pagando-os na caminha, vai ser uma semana cheia. Obrigado para o Gustavo e desejo sucesso para esses jogos. Quem eu esquece vai dar aquele apoio lá na Sucupira, dia 13 e também dia 18 no estádio da Várzea, daquele apoio para o Sporting. Um pouco é Sportingista ou não, o Tói que a gente vê que os jogadores antigos, eu costumo ir na televisão, para dar aquele apoio para esse torneio, esse jogo organizado para Catar. Em relação a outros eventos que se acontecessem na Cabo Vem Tempo de Sporting, não estou a fazer referência rápido ao Mundial de Judo, em que Cabo Verde teve 12 participantes, Carolina Frances e Jamila Silva. Infelizmente, esse Cabo para ser eliminado, num campeonato do Mundo de Judo que se acontecesse na Catar, onde que com o Chico muito direito, até que a próxima não combina trazer Catar ali, está acontecendo na Catar, Cabo Verde, infelizmente, todos os atletas ficam de fora e esse que se tentava consiga apuramento para Jogos Olímpicos que se acontecessem na França próximo ano. Falando de jogos de campeonato de Cabo Verde, rapidamente, já que não sei uma agenda da manhã cheio, taca-taca. Começa a Nacional dia 12, jogo na Brava, sexta-feira, como sempre, aquele problema do transporte tem condição na Morabeza, na Joga, sexta-feira, joga com o Figueirense, Morabeza que é o primeiro lugar desse grupo, Figueirense depois empate na casa e perde na São Vicente, agora se está tentando então pontua na Brava, está sendo um grande jogo entre uma equipa de Maio e uma equipa de Brava. Depois, dia 13, na São Vicente, não tem Mindelense Juventude, não tem na Santo Antônio Norte e na Ponta do Sol, Santo Crucifixo Travadores, está jogando fora de novo e não tem Palmeira, São Joãoense, lá na Marcelo Leitão, na Sala. Dia 14, domingo, não tem Belo Horizonte e Vulcânico, Vulcânico que está jogando fora, todos os jogos, 12 vitórias, já ganhava na Santo Antônio, essa batenta lá na Belo Horizonte, que mês te ganha na casa, já que está vendo resultados negativos, e não tem Académica de Mindelo e Varandinha de Tarrafalho. Varandinha, não estive no fim de semana passado, cá em desespero de Travadores na Taça de Cabo Verde, esse Flam na Campeonato gosta de tudo, tudo, chove a Flam, mas está para São Vicente, para a Baganha, mas a Académica de São Vicente é campeão de Cabo Verde, se joga na casa, certamente, está tendo um grande apoio de ser público e se procura também de vitória, para poder lutar para ser mantitítulo de campeão nacional, mas ali na praia também, domingo, 6 de manhã não tem giro da praia, é uma prova de 85 km de ciclismo, que está começando na cidade da Várzea, está para o aeroporto, está bem para a Sambala, na São Francisco, está passando para circular, um ICV, está bem sendo a Várzea, está tornada 12 voltas, 85 km para quem que tem perna, que tem canela, para a Guenta, é a da Flam, está bem, não sei nem se está na bicicleta, quanto mais se está conseguindo pedá-la 85 km.